Vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O cenário desenhado pelo Banco Central na ata da última reunião do Copom, divulgada hoje, seria até compatível com novos cortes da taxa básica de juros e não com manutenção. Afinal, a ABC trabalha com previsão de inflação abaixo da meta, crescimento gradual da atividade, desemprego ainda elevado, diminuição de fatores de risco externos como de elevação dos juros nos Estados Unidos. O que levou a manutenção, mais uma vez, da Selic e também a recomendação de calma e paciência foi a incerteza quanto às reformas que podem impulsionar o crescimento econômico, como é o caso da reforma da Previdência. O documento, a ata, mostra o Banco Central mais confiante com relação à aprovação da reforma e também à execução do ajuste fiscal. Mas sempre fica uma dúvida quanto ao impacto que a retomada da atividade poderá ter sobre a inflação. E essa dúvida pode persistir ao longo deste ano. É provável que até a semana que vem tenhamos conhecimento do texto final da proposta de reforma. Está pronto com algumas variáveis que serão decididas pelo presidente Bolsonaro. Com o retorno dele à Brasília, provavelmente nesta semana, o encaminhamento da proposta deve ser acelerado. Há pressa na obtenção de resultados concretos em termos de redução das despesas e também em relação ao ambiente de maior confiança que se poderá ter a partir da definição de uma trajetória mais benigna para as contas públicas. Daí é que deve vir um dos principais impulsos para a economia. Só que essa tramitação deve se arrastar, pelo menos durante este primeiro semestre. Mas, para o final do ano, é que se poderá ter uma ideia mais precisa quanto ao real desempenho da economia em 2019, com a confirmação ou não das projeções mais favoráveis para a inflação. Como ainda há muita ociosidade, tanto do lado do emprego como da capacidade das empresas, é possível até que a expansão maior da economia não gere mais pressões sobre a inflação. Mas só quando se tiver maior segurança quanto a isso, é que os juros poderão ter novos cortes. Ou não também. Mais uma dúvida por aí, já que para os próximos anos, as projeções de inflação estão bem alinhadas com as metas e é possível que a economia engate um crescimento mais acelerado que o previsto. E tomara que isso aconteça. Uma boa noite.